Foi o meu primeiro artigo para a Epoch Times Na verdade a minha estreia na Epoch Times Eles se tornaram um jornal muito grande Aqui nos Estados Unidos Hoje são o quarto maior jornal em número de assinaturas E eles me fizeram esse gentil convite Para que eu me tornasse Colunista da versão americana do Epoch Times Que para mim é interessante Porque eu posso Eu posso amplificar o que está acontecendo no Brasil Agora para o público americano Uma das coisas que As pessoas se queixam muito Aqui nos Estados Unidos As pessoas que querem se informar A respeito do que está acontecendo no Brasil É da completa ausência de cobertura da mídia tradicional Então vocês pegam por exemplo O Schellenberger É um jornalista muitíssimo Renomado, premiado, etc E ainda assim Jornais como o New York Times O Washington Post O The Wall Street Journal Continuam absolutamente calados A respeito dos Twitter File Brasil Eu inclusive marquei lá no Twitter O Jack Esqueci qual é o sobrenome dele Que é o cara do O que fez a reportagem da embaixada da Hungria Com o Bolsonaro Onde eu falo Não é possível Você não está vendo o que está acontecendo Você não vai reportar Então é muito bacana Que eu possa fazer isso A partir de agora Pelo The Epoch Times E dar um pouquinho mais de visão Para a sociedade americana Do que está acontecendo no Brasil O próprio Chris Smith Os próprios deputados americanos Reclamaram da ausência de cobertura Sobre o que acontece no Brasil E eu expliquei para eles Olha, no Brasil só tem correspondente O Washington Post Não tem um correspondente fixo para o Brasil Mas tem uma menina que cobre O New York Times Tem lá o Jack Que fica cantando Fazendo dueto com a ministra do Lula A CNN Tem o correspondente dela E acho que o Wall Street Journal Também tem Assim, é toda a mídia mainstream De esquerda Que tem O Wall Street Journal Até já foi um bom jornal Hoje está uma porcaria E não à toa está afundando Então é muito difícil Passar aqui para os Estados Unidos O que está acontecendo Oi Eu vou ter que parar o vídeo Só para te atualizar A perseguição implacável continua Desde dezembro de 2022 Eu continuo sem passaporte Com as contas bancárias bloqueadas Redes sociais banidas no Brasil E muito mais Agora estão vendo atrás de mim Até porque eu contei para vocês Os bastidores do que acontecia Com os militares E a novidade É que o Locals Onde muitos me apoiavam Fechou o acesso aos brasileiros Por conta do STF Então criei uma nova forma De você me apoiar diretamente Você pode ser agora meu apoiador Com uma pequena quantia por mês E ter acesso a vários conteúdos exclusivos Ou você pode agora também Ser o meu patrono E passar a integrar comigo O meu grupo de elite Um grupo fechado de WhatsApp Só para os patronos Além de fazer reuniões de Zoom Mensais comigo Para a gente discutir A situação do Brasil e do mundo Se você quer que eu continue Fazendo o meu trabalho Me apoia Use o link da descrição E eu garanto Que eu vou continuar Fazendo a minha parte Muito obrigado O que eu procurei Resumir Esse trabalho Absolutamente brilhante Que o Agape E o Schellenberg Fizeram E vale As pessoas que acompanham O meu canal Já conhecem o Agape Já estão Já estão Familiarizadas Com esse fone dele De gamer Porque Ele Ele já esteve lá no canal Várias vezes Sobre essas séries De reportagens Que ele vem fazendo Essa última Foi sobre Onde ele colocou Conectou a conexão Antes dos Twitter Files Ele mostrou a conexão Entre o FBI Jorge Soros E o TSE Coisas que as pessoas Imaginavam Ser coisa de teoria Da conspiração E ele mostrou Com dados As visitas Os encontros Quando aconteceram O que foi dito O que foi feito O que foi publicado E o dinheiro Quem paga Essa farra Quem paga Essa festa Ele mostrou Os 2,4 milhões Que os Leaping Giants Receberam da Open Society Que é a fundação Do Jorge Soros Tudo isso Estava sendo exposto Quando vieram Os Twitter Files Foram essa bomba Porque o que a gente Aprendeu Com os Twitter Files Que o Tribunal Superior Eleitoral O Judiciário Brasileiro Exigiu Que o Twitter Revelasse Dados Pessoais De brasileiros Que simplesmente Estavam usando Hashtags Então você Postava uma Hashtag O TSE Virava pro Twitter E ele falou Quero saber Quem é esse FDP aí Que tá usando Essa hashtag E você pode Pensar que eram Hashtags assim Bomba no STF Morte ao Alexandre Não é nada disso Eram hashtags Do tipo Voto impresso Já Ou Voto auditável Já Ou Barroso na cadeia Hashtags que eram Questionando Um serviço Público Porque o Tribunal Superior Eleitoral É composto Por burocratas Que prestam Serviço Público Pago pelos Nossos Dinheiros E portanto Precisam ser Cobrados Pela sociedade E Responsabilizando Agentes Públicos Então Essas pessoas Que passavam A querer Responsabilização E cobrança De serviço Público Passaram a ser Perseguidas E o Twitter E queriam que o Twitter Fizesse isso A margem Da lei brasileira O Brasil tem Legislação Para a internet No caso O marco O marco Civil da internet E A despeito Do que diz Legislação O TSE E o Supremo Tribunal Federal Passavam por cima Da legislação Para Querer que o Twitter Quebrasse a lei Então Eu acho que É um dos poucos casos Onde nós temos Juízes Que pedem Para que a lei Seja quebrada E não para que a lei Seja cumprida E Nós vimos Os bastidores De como funcionou O processo De censura Do Tribunal Superior Eleitoral Deputados Como O Marcelo Van Hatten Como A deputada Mais votada Do Brasil A Carla Zambelli Tiveram as redes sociais Vimos como é Que funcionou O processo De censura A pastor Pastor Inclusive Fora Do Brasil Pastor Aqui da Lagoinha Orlando Churchill André Valadão Como foi o processo De censura Das redes sociais Dele Ou seja Alguém que estava Fora da jurisdição Americana Vimos o Alexandre Numa tentativa Louca Megalomanica De exigir Que as pessoas Fossem censuradas Até Nos Estados Unidos Ele queria Exceder Até a jurisdição Dele Sendo que Porque ele falou Que os brasileiros Podiam usar VPN O Alexandre Morre de medo Que as pessoas Baixem VPN E é por isso Que todo mundo Tem que ter VPN Se você não tem Um VPN Hoje Você é parte Do problema Você não é parte Mais da solução E por último E o mais grave Aqui pra eu Concluir Nós vimos Talvez o crime Mais grave De todos esses E eu listei aqui Crimes gravíssimos Violação de imunidade Parlamentar Obrigação Tentar forçar Alguém A cometer um crime Eu citei aqui Coisas muito graves Mas a mais grave De todas as coisas Foi a tentativa Do Alexandre de Moraes De transformar A gente chama De weaponize O Schellenberger E o Agap Chamaram de weaponize Transformar em arma Instrumentalizar O Twitter E a gente sabe Que na verdade Foram todas as redes sociais Porque a gente tem As informações do Twitter Mas a gente vê o Twitter Dizendo que as coisas Na verdade foram mais graves Inclusive eram piores Dentro do Google Mas o Alexandre de Moraes Transformou as redes sociais Brasileiras Em uma peça De campanha Do Lula E eu explico Por que Nós temos as evidências Incontestáveis Pelos e-mails Do Twitter De que o Alexandre Queria suprimir Conteúdo Posts e personagens De direita Que portanto Criticariam E fariam uma exposição De quem era O candidato Lula E ao mesmo tempo Poderiam exaltar O candidato Bolsonaro Dessa forma Com o peso Que as redes sociais Têm E com a diferença Ínfima Que nós tivemos Nos votos Entre Lula E Bolsonaro É possível Afirmar Que o Alexandre de Moraes Só com isso Já decidiu O resultado Nas eleições Então nós tivemos A interferência Do presidente Do TSE No resultado Das eleições Brasileiras Eu não estou falando Aqui nem de Rádio Lão Que precisa ser Investigado Eu não estou falando Aqui de questões Das maquininhas Etc Que eu não quero Entrar aqui Para não começar Derrubando logo O seu canal Carina Mas nós estamos Falando de uma Ação Criminosa Marginal De um agente Público Que interferiu No processo Eleitoral brasileiro De forma Que o nosso Senado Não pode mais Mesmo amedrontado Não pode Ficar em silêncio Diante do que está acontecendo Eu vi alguns senadores Como Eduardo Girão Magro Malta O Jorge Safe Está mais calado Essa semana Coitado Que ele está na Berlinda Mas tenho certeza Que ele também seria Alguém nessa direção Mas o astronauta Por exemplo Que o Bolsonaro Escolheu para ser candidato O Marco Antônio Abordamos isso hoje No show da Manhã No Fio Diário O astronauta Continua no mundo da lua Ele acha que ele ainda É astronauta E está apostando Transplante De rim de porco Sei lá o que Eu falo Pô, legal Parabéns, bacana Mas você está vendo Onde é que você está Você sabe que você é um senador Da república Você não é mais Ministro da ciência E tecnologia Você não é mais Astronauta Da NASA Da NASA Sei lá de onde você é Da agente parcial brasileira Não sei de onde você era Você é senador da república Cadê Tereza Cristina Sérgio Moro Deu a mão para o sistema Está lá pedindo Se humilhando Para o Gilmar Mendes Cadê o general Mourão Que supostamente Segundo disse Uma jornalista Natuza Neto Da Globo News Estava se encontrando Com o pessoal Dos Estados Unidos Inclusive Para Enfim Com o pessoal Do Council for Relations Para avalizar A interferência americana Na eleição brasileira Cadê o senador Mourão No caso dos Twitter Files Cadê o restante Dos senadores Eu não vou perguntar Do Marcos Duval Porque o coitado Não pode falar Mas cadê o restante Dos nossos senadores Senador Portinho Do meu Rio de Janeiro Romário Deve estar jogando futebol Sei lá o que ele está fazendo Ótimo peladeiro Péssimo senador Mas Onde estão Os senadores do Brasil Cadê o restante Dos senadores do Brasil Essa é a pergunta Que eu falo Não há mais dúvidas Sobre o que aconteceu Não há mais dúvidas Sobre a ilegalidade Do que aconteceu E o fato de dizer isso Quem está dizendo isso Não é o Paulo Isso está absolutamente Declarado E escrito Na reportagem Que o Agape O Schellenberger Fizeram De forma Absolutamente brilhante O que eu fiz Foi simplesmente Reportar O trabalho Brilhante deles Resumir Transformar numa coluna E exortar Que os americanos Tomem alguma atitude Em relação a isso Porque nós estamos falando Inclusive de interferência De empresas americanas Nas eleições De um outro país Isso é muito sério Não há mais dúvidas Não há mais dúvidas